Fala galera, mais um vídeo aqui de Paper Mario e hoje vamos continuar com o Palácio de Cristal Já deixa o seu like e se inscreve no canal se não for inscrito que o Yusin vai receber todas as notificações Não passa nada aqui, não é, não é, não é não, está proibido Será que acabar comigo se quiser passar, então bora lá, bora lá Ih, tem uma escuta branca agora, culmina Então vamos fazer isso aqui, já que eu reuperei o meu FIP, eu vou gastar tudo nessa batalha Tá, tá, eu sou maluco, sou maluco Eu acho que só uma explosão com a bombete, pelo menos ela consegue finalizar ali Eu acho que só uma explosão super bom, eu acho que já era Boa! Já era Depois eu vou ter que voltar lá no deserto pra usar, eu comprar aquele buff lá de gesto fake e droga os negócios Beleza Tem mais um Ei, não ouviu? Não estou brincando, isso é sério Sabia que o rei de cristal aborrecerá os seus instrumentos passarem? Não quero que ele se hit comigo, por isso eu vou punir você Caraca, rei de cristal galera Nossa senhora, é uma batalha Tem uns FPs suficientes pra gastar tudo Beleza Beleza Só explosão da bombete e já era Sou muito bom apertar dois botões Ha, 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 ha Deze, esse aqui foi bom, onze na verdade Foi bom, foi bom, esse aqui foi bom, porque tinha muito inimigo Tem uma porta Ah, agora a gente consegue passar pelo outro lado do espelho Que feio Ah, agora faz todo sentido do mundo Beleza Agora é só a gente vir pra cá Peraí Vim pra cá Vim pra cá Vim pra cá devagarinho Devagarinho Vamos simplesmente terminar o capítulo sete hoje Nossa, foi bem curto, quatro episódios só Ah, subiu que os cabelos são sim Deixa eu jogar com os cabelos subindo curtos até Hum, mais ou menos Tá Esputão vira Tá, já sei o que eu vou ter que fazer Vou ter que trocar pro Cooper Entendi Tô achando que é Paper, mata os Estados Unidos Ah, filha da mãe É pra você ficar ali Deixa eu ver Tá, ele bate ali, ó Então, na verdade, acho que eu tive uma ideia melhor Que é jogar bombete aqui Shhh Oh, as minhas ideias sempre funcionam Eu já falei pra vocês que as minhas ideias sempre funcionam Ih, rapaz Oxi Ai, ai Eu não quero enfrentar não Oh, meu amigo Corba Branco Eu não queria enfrentar você Eu quero deixar viver sua vida em paz Eu não quero Nossa senhora Tenho mais culpa Amarelo agora Só tenho mais culpa nisso aqui Deixa eu ver o que eu faço aqui Pra matar esses inimigos rápidos Ah, não tem nada que eu posso fazer aqui Não tem nada que eu posso fazer Vamos a recuperar então Que ai a gente usa super bomba Beleja, dá um estado e na próxima marca a gente usa Um tom estelar da vida Um tom estelar da vida Nossa senhora me deu 5 Defendi Tá, esse é um agiu culpa elétrico Ah, não vai adiantar nada essa eletricidade Tá Bom, vamos usar então o recuperar de novo E a gente usa com a explosão da bombete Vai lá bombete Boa Boa Quase Nossa galera, eu quero par Agora eu quero enfrentar essas batalhas Eu quero enfrentar essas batalhas Que eu tomo quase o pano Boa Não sei como chega ali Não sei como chega ali Tem um baú Não galera, eu tenho que chegar ali Talvez eu explodir naquela parede Tem uma parede secreta Certeza que tem uma parede secreta Tenho certeza que tem uma parede secreta Tenho certeza que tem uma parede secreta Pra quebrar aqui ó Ah, sabia ué Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu não consegui pular no inimigo Pronto Vixe Pouquei tudo Ai 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 Recarregar Eu não tenho nada que eu posso fazer aqui A única coisa que eu posso fazer é usar Não Eu não tenho nada assim Que bom pra recurar 50 não Ovo frito 10 de pc De hb né Cena fatal Super cogumelo Então vamos usar cena fatal vai E agora Vamos usar o ataque principal dela mesmo Tá Virou a bombete Nossa Eu acho que eu vou usar um desses guado de coaca Vou usar, vou usar, vou usar Pagar Tá gastando item Dane-se E que é pra gastar mesmo Se eu pego mais guado de carro que não fica lá ainda Chupa Nossa ainda sobrou dois Tá de brincadeira Mano Eu não consigo defender isso Eu não consigo defender Mas tudo bem Depois dessa batalha a gente vai upar mesmo E vai recuperar tudo E a gente aumenta fp Porque fp tá muito bom cara fp a gente tá gastando demais É fp ou hp galera É fp ou hp eu tenho mais né Acho que eu vou aumentar fp cara E o próximo a gente aumenta hp Mas é muito deciso O que que se vai upar cara O que que se vai upar aqui cara O que que se vai upar O que que se vai upar Vamos lá galera Eu vou aumentar fp fp tá muito bom cara Tô usando demais Só tanta moeda Vamos ver o que tem nesse baú Ah Objeto triplo Agora a gente pode Se a gente equipar saberte A gente pode usar três itens De uma vez só Caraca Que nem o que a gente comprou lá né De dois itens É um item bom É bom É bom bom Só que eu só não vou usar Porque eu não tenho BP suficiente Cara faz muita falsa Falsa Falta o BP Agora não quero tentar nenhuma batalhinha Porque eu já upei Já estamos pulando para Eu vim dar o rei ser rei de cristal Ele já tá no cargo Quem será o próximo Chefe desse capítulo Tem um Mario e um Cooper falso ali Não Bombete volta Bombete Vamos ao Cooper Oxi Vixe Como assim? Mario Sou eu Sou o Cooper verdadeiro Amo Que Cooper Meu Deus Mas você já sabe disso Não é? Claro que não Mario Olha eu sou o verdadeiro Ninguém parece com o Cooper Você é um goomba meu filho Mario veja Sou o Cooper Isso é ridículo Sou o Cooper De verdade meu jovem Acredita Traço É um velho Cooper Sou verdadeiro Cooper Não resta dúvida mais Oh Tem um Luigi aqui também Bem velho amigo Acho bom você golpear esses impostores um de cada vez É uma boa ideia Irmão Bata em todos Menos eu Mas não faz sentido O Luigi tá aqui cara O Luigi tá lá Com a casa Porque ele tá O Luigi não é possível que ele saiu assim Deixou a casa lá de lado Claro que não Então esse aqui não é o Luigi verdadeiro Irmão eu falei várias vezes que era o Cooper verdadeiro Mas Ahá Sabia que era o Luigi falso Mentira Você te ensiniu muito bem Colorado Você não tem nada a ver com o Cooper Hum Mario Bom Não sei como você fez Mas me descobriu Adeus Vai embora Tem esse goomba aqui que a gente viu no início do jogo Ah isso dói Bom trabalho seus olhos me revelaram Maldição Ah dance dance Vai embora E você velho Você deve ter Deu um sexo sentido jovem Gah Não esqueça eu voltarei É isso aí Bem feito Mario Eu sabia que não cairia Era disfarces Bem Faljustos Beleza Ah não Tem mais pô Tass Vamos lá Vamos aumentar essa aqui Tem um bloquinho aqui Uma star piece Star piece já ta embaixo da gente Opa Beleza Aqui ele opera Um FP E aqui tem uma star piece Caraca Olha Vixe Pura Vai pra pular não Ah Dance Vamos na próxima sala então Essa sala aqui provavelmente é depois Essa sala aqui provavelmente é depois Essa sala aqui a gente vai vir depois provavelmente Nessa sala eu troquei pra bombete eu não sei pra aqui tá ligado? Eu não sei Eu acho que copia Eu acho que copia Deixa eu ver Exatamente Boa Olha lá é falso ali ó É falso Como eu entrando nessa porta vai ter uma batalha Certeja Eu já vou equipar a bombete Que é melhor pra isso eu acho Para carry meu filho Para carry não Vamos lá Enquanto o Mario Cooper Falso Sumiu Não ta mais aqui Droga Você sabe que seria uma batalha Mas como é burro Como você é burro Isso Opa Essa star piece deve estar aqui É Exatamente Esse aqui a gente consegue empurrar né Opa Vamos Mario Ah Aí Vamos cair no buraco Bom Vamos sair dessa porta aqui né Ah não Mais inimigo não 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 Falou Desviei bonito Tem um baú aqui Que contém Você pegou o medalhão Mais FP E menos defesa Ah Mente um ponto de ataque E diminui um ponto de defesa É aquela coisa do outro Só que é a contrária né Só que aqui velho Cara Você poderia sair daqui por gentileza Opa Nossa cara Eu não sei o que tá acontecendo Eu tô desviando de tudo Desviando de tudo Beleza Agora Agora a gente ia voltar por aqui né E agora a gente vem para cá Caraca Eu pensava que tava no final Pensava que a gente ia enfrentar aquele rei de cristal lá Mas não Mas não cara Tá louco esse negócio aqui Rapaz Ai ai Temos que voltar tudo de novo Tudo Agora Agora tá aberto aqui ó Boa Vai ter inimigos aqui né Vai Vai Vou desviar Não Por que que eu pulei Nossa Cara Cara Eu vou até usar o mega trem Morre velho Vou tremer a tela toda Põe Acho que um vai ficar vivo cara Um vai ficar vivo Droga hein bi Então Não Tudo Ela g virou Pompe Daniel Esse virou Pompe De só dar um martelo Agora G bom A Л Co bom pega essas moedinhas aqui né um baú deve ter aquela uma chave é achar um palácio né eu sabia desde o início sabia eu perdi o botão para tirar a print aqui velho porque eu sou burro eu cortei aqui para não ficar muito louco vamos usar a chave do palácio aqui né e eita nós não poderia passar aqui a menos que resolva o enigma quando eu conseguir deixarei você passar tá bom enigma sei enigma se você falar com eles ele pode virar do lado que você quer então para que você vir aqui para baixo aí a gente consegue por gente empurrar aqui ó e eu quero que você vire para cá a beleza o mês simples e posso ainda ele vai se movendo também não sei se vocês viram a gente por isso aqui para cá beleza agora a gente fala com esse aqui esse aqui parece que ele já não sabe o super mario hoje né galera que a gente conta lá no mundo 6 na primeira fase a gente conta eles a beleza agora a gente vai ter que currar isso aqui em forma lenta mas tá chegando tá bem pertinho beleza agora é só a gente falar aqui aqui para baixo e e gg bem simples né abriu uma escada aqui secretamente mágica ou chegamos galera você tem uma coisinha para recuperar a fp e vida e save de que vai vim treta olha tentar até salvar aqui uia quem se atreve a vinho meu palácio caraca esse é o rei de cristal né e 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 você acha que eu conseguirá salvar a estrela mas tem o que não será possível primeiro vou derrotá-lo depois eu levarei congelado para o bowser pode vir e e rapaz esses cristais aí bom eu não tenho medo desses cristais então eu vou usar o tom e sei lá vou começar com o dom estelar e beleza e 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 70, Divi. Nossa, é muito HP, cara. Esse chefe aqui deve ser forte. Vai, Bombete. Usa uma bomba. Olha a bomba. Olha a bomba. Cinco. Tá bom. Tá ruim, né? Tá bom. Tá bom. Fez os cristais de novo. Tá. Seis. E custa seis também. Eu vou usar o martelo. Não, eu vou usar o salto que eu acho que eu não mostrei pra vocês, né? Então, aqui, ó. Nossa, faz até meia tela, cara. Mas eu acho que eu vou usar o martelo que é mais fácil de acertar. E eu vou usar a mesma pega a boca. Calma, você tá passando aqui, pega. Dê-se, depois eu recupero. Nossa, cara. É muito as fatores explodindo, na moral. Ah, isso é ataque chato. Ah lá, sabia. Mas isso tá congelado, não pode se mover. Nossa, isso aí se ferra, né, Júlio? Tudo bem, a gente usa a bombete mesmo. Fazer os cristais de novo, né? Essa música é boa, né? Boa, o Mario voltou. Só que o Mario não pode se mover. Então vai ser mega bomba, medante, vou gastar oito. Nossa, cara. A gente explode de tudo que tem na tela, né? Pra atacar. Eu perdi o botão pra defender, jogo. O jogo tá mentindo pra mim. Tá, é? Não adianta, vai, vai, vai. Fazer os cristais já é. Perdi o jogo, basicamente. Nossa, você tá com 30 de HP? Bom, 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 bom. Ai, nossa, dá seis, cara. Dá muito dano, meu Deus. Beleza, tá com 25 aí, 25 aí. Tá, tá morrendo, hein? E, rapaz, ele dividiu. Tem que descobrir qual que é o verdadeiro, né? Então, pra descobrir qual que é o verdadeiro, eu vou usar o Tom Estelar, porque... Porque sim. Porque eu sou uma mão. Tá, era o do... Era o do canto ali. Tá com 18 de HP, tá quase morrendo. Beleza? Agora eu vou ter que usar o ataque normal. Nossa, tira três só. Mas eu dividi de novo, né? Não! Recuperou o HP, tá de brincadeira. 20? 20? Aí, tá de chacanagem. Aí, tá roubando. Ah, mas calma, você tá gastado. Tá, eu vou recuperar também. Se ele recuperou, eu vou ter o direito de recuperar também. Nossa, eu vou ter que pegar mais itens que cura. Tudo bem. Agora a gente pode usar, finalmente, mais a Pax FT. Apertar o botão aqui até quebrar o controle. E agora? Mas dividi de novo, né? Para de recuperar HP! Pelo amor de Deus. Nossa, tá com 50. Vamos lá. Mega golpe. 42. Beleza? Bomba. Olha a bomba. Olha a bomba. Eu acho que a Oi não vai vir mais aqueles cristais. Agora ele só vai se dividir. Ah, não. Não, não, não. Defendi. Chupa. Defendi. Agora a gente acaba com ele. A gente vai acabar com ele. Ela é caçubada do Nilio. Eu acho. Pipim. Pipim. Custa quanto? 6, né? Se eu usar aqui, eu vou ficar com... Com 6. Beleza. Não, vou ficar com 5. Eu não sei fazer conta. Acho que eu não sei fazer conta. Meu Deus. Tá. Ih, agora tá no ar. Ah, não. Tá no ar. Tudo bem. A gente usa o Tom Estelar de novo. Beleza. Tom Estelar. É muito roubada essa habilidade, né? Tom Estelar. Boa. Tava no primeiro. Eu ia atacar no primeiro. Se eu fosse normal mais, eu resolvi ter mais segurança. Beleza. Eu acho que eu vou guardar esse 6 de FP pra usar com o Mario. Ai, meu Deus. Ai, ferra, né, jogo? Deixa eu ver. 5, 5. Tá, ele não vai morrer se eu usar duas bombas. Mas vai ficar com pouco HP. E se ele recuperar HP... Ah, tá. Precisa pra ele recuperar HP. Só que o problema é que ele tá no ar e a bombete não bate no ar. Quer dizer, ela bate, né? Mas ela só tem... Tem gasto 8 de FP. Nossa, tá com 9 de HP. Vamos fazer nada. O que que é isso, véi? Oito de dano. Caraca, eu vou usar um item. Deixa eu ver. Beleza, eu uso Estrela Fatal. Cara, eu tô gastando um item. Eu tô gastando um item porque sim. Eu tô sentindo que no próximo capítulo, a gente vai ter uma loja. Eu sei que na... Não, não, não. Quando a gente for pro próximo capítulo, ele vai ter uma loja lá que eu acho que vai ter esses itens bons aí. Mas a gente compra um Thunderbolt. Agora, bombete, finaliza com ele. Boa! Vou até dar um save aqui porque se você der alguma merda, a gente pode voltar aqui. Não! 43? Caraca! E agora? São as últimas palavras. Oh, não! A última estrela. Hey, Bowser. Me perdoe! Ele morreu girando assim, véi. Virou uma... Play Blade! Oh, finalmente. Finalmente. A última estrela. Tá bugado, eu sei, mas daqui a pouco ela vai aparecer normal. Daqui a pouco vai aparecer normal. Beleza, galera. A última estrela. Vamos pegá-la. Quer dizer, não quero pegar não. Tchau. Não quero pegar não. Haha. Haha. Olha, tem bigode. Fim de capítulo. Mario resgatou a última estrela, a cautelar, do palácio que está nos confins do mundo. Com as sete estrelas reunidas, Mario já pode desafiar Bowser e a varinha estelar. Enfim, chegou a hora de Mario enfrentar o malvado rei Bowser. Poderia Mario salvar a princesa Peach e também recuperar a varinha estelar? Ou os dejeitos se perderão para sempre? Pode ter certeza. Juro que a gente vai conseguir derrotar o Bowser, mas não agora. Vai ser no próximo episódio. Quer dizer... Não vai ser hoje. Não vai ser hoje. Vai demorar um pouquinho ainda. Mas, bom, galera. Se você gostou desse vídeo, inscreve no canal se não for inscrito. Clica no sininho e vai receber todas as notificações. Deixe seu like. E tchau.